O Repórter 10 agora se encontra aqui na Vila Jerusalém, aqui onde os policiais agora estão entrando aqui pelo grotão, a gente vê pelas imagens, o local que eles conseguem, aqui a gente visualizou um capacete, olha só, um capacete de um mototaxista aqui dentro do mato. O indivíduo conseguiu fugir do local, a gente viu muita embalagem encontrada, a boca já foi fechada uma vez e aí os policiais entram aqui, eles deram o apoio aqui, aqui é o pessoal da Jerusalém aqui, faz aquele fuar quando a polícia chega. Faz muita embalagem, ele conseguiu fugir e esconderam ali, foi confusão. O policial quanto tempo ele vai de droga aí, quanto tempo? Bastante tempo já, ele já conhecido da gente aqui, a gente já pegou ele aqui várias vezes com droga. E ele está relatando agora o nome do cabeça que está com o dinheiro e a droga. Ele relata o nome aí, ele tem que agora ver a ligar para ver se bate essas informações. Os policiais vão até o local e a gente vai acompanhar. O repórter, depois de acompanhar aqui, foi muita confusão aqui na chegada da polícia. A polícia trabalha com uma denúncia, então nós chegamos até esse local dessa casa através da denúncia do menor. Chegamos lá, a gente está dentro da residência, o governamento correu, jogou a droga em outro quintal, a gente foi feito a procura da droga lá. Encontrado muita embalagem e outra já conhecida já também, outra já maior lá, estava com a tornozeleira lá. E aí o que você faz dentro da residência ali? Eu estava dentro da casa da minha mãe. De limpeza. De limpeza? E como na casa lá não foi encontrado nada lá dentro de limpeza? Mas ele não está lá, está na casa da minha mãe. Tu vende droga para quem? Para o traficante canu, para quem é conhecido? Não foi encontrar nada comigo, nenhuma droga. É, hein? Não vende nada. O que tu é dele? Nada. O que tu fazia na casa dele? Ah, estava só lá. Usando, estava com a tornozeleira. Estava com a tornozeleira. Qual bairro que tu mora? Barrio, lá no Promorá. Promorá, tu não está fora da rota não? De quê? Com essa tornozeleira aí. Tu vai quebrar condicional agora. É, vai fazer o quê? Tu saiu da rota da fiscalização, foi isso? Estava usando droga ou o que era? Estava, só maconha mesmo. Só maconha? Tu foi preso qual foi o motivo? Hã? Qual foi o preso que tu foi o motivo? 157. Assalto. Foi relatado que realmente ele é o dono da droga e a polícia está levando ele junto com uma mulher que está com a tornozeleira e um menor de idade que realmente vende para ele. Com certeza. Vamos chegar agora até a central de flagrantes para fazer o devido procedimento lá. E a gente recebe mais um flagrante do Repórter 10.